uma libra pro seu tio. Sim, o meu tio, o irmão do meu pai, ele é deficiente auditivo, né, e ele mora com a gente desde acho que antes de eu ir ainda pro Red Bull, ele se mudou pra lá, porque além de deficiência auditiva, ele também tem algumas deficiências mentais, e aí ele precisa desse auxílio, ele é, tipo, meu pai sempre cuidou dele, e aí ele passou a morar com a gente, antes ele tava morando com a minha tia, e eu sempre brincando bastante, assim, e pra mim com ele é mais fácil, porque ele não conseguiu aprender de fato libras, então tudo pra ele é o simples, é quase uma mímica, assim, é o gesto, né, por exemplo, quando ele quer café, ele demonstra tomando um café, ou fome, comer, assim, e aí eu fui aprendendo com ele, e eu sempre tive um carinho muito grande com ele, né, cresci junto ali, e naquele dia do vídeo, né, eu falei pro meu pai, ó, eu imagino que os caras vão estar ali na descida do ônibus, que era um jogo importante, eu falei, vou fazer uma uma homenagem pro tio Ed, depois você mostra pra ele, aí em casa, e beleza, fiz, pedi o vídeo pro cinegrafista, e mandei pro meu pai, e mostrou pra ele, tá, ele ficou mó feliz, porque ele gosta muito de futebol também, ele fica o dia inteiro lá vendo futebol, só que aí os caras do Red Bull também gostaram, postaram, e deu mó repercussão, e eu não esperava, assim, não foi uma coisa que eu, nossa, vou fazer pra dar uma repercussão, não, eu não imaginava, era um vídeo que eu ia gravar pro meu tio, e foi bem assim, na semana, que era de um mundial de libras, tal, aí eles fizeram uma matéria, foi bem legal, assim. E o símbolo como que era, que você fazia, e o significado. Jesus, né, os furos nas mãos, ama você. Ah, Jesus te ama. É, Jesus te ama. O Pedro fazia essa coisa.